Música Ora, bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mad Max Cá estamos aqui, já vigiamos o campo no outro episódio e vamos agora Então, destruiu o campo, olha que o Sniper passou primeiro Esse é o segundo gajo, e está, pum, Sniper, bota Anda A bala, a bala dá jeito, com licença Olha, 2 balas de Sniper, pariu uma caçadeira É o que interessa Quase bati na câmara Aparação de objetivo Ali em cima O tanque, que estava a ser mesmo a ver Puxar o tanque E o tanque colocar aqui E já está, não há confiança Agora falta só o portão Convém Estragar aqui o portão Portãozinho Com licença Já fostes Aí está E vamos para o Fight Dance com os gajos Está-se nem a ver Bora lá então Ok, então temos Uma Relíquia, 3 Insignias E 10 Scraps Opa, o que é isto? War Cryer Ok, War Cryer Incentiva os Caramelos Vamos tentar Fimbra-los já Antes que eles fiquem incentivados Por War Cryer Com a música Zyra Só faltam 2 Além deste Opa Ok, eles estão incentivados Eles agora atacam Como se não houvesse amanhã Só são 2 Mas Atacam ao mesmo tempo Isto é lixado Mas está feito O gajo é mandar habitat Diz Ai tal no Não se mata War Cryer Isto não Não sei se percebeste Só não sei se percebeste Só não sei se não é Pois não, não sabes Então, bora lá War Cryer que graças E o gajo cai e explota-se todo Estou quase nas lonas. Vamos então...reventar esta bosta, como que isto se reventa? Ora, a relíquia, cá está, uma foto. Está feito...acerto com estas relíquias na exposição. Ora, kick, cá está, põe-te a pé na porta, devemos com a porta adentro. Ora, uma efinhas. Toma, não abres a boca que é para...tumba, tumba, tumba! Isto é injusto estar a bater contra T's, pá. Muito injusto, eles não têm hipóteses. Muito injusto que eles não têm hipóteses nenhum, mas pá. Isto já acertou-me. O que fostes? Está tudo, está, com licença. Estou a zero de vida pessoal, zero! Se existe menos vida que isto, não, não existe. Menos vida que isto, estás morto. Agora temos meio assim, hein? Isto tem aqui meio assim, hein? Falta tudo, não temos água aqui, a minha. Está-se bem. Vou mexer o nosso cantil. Vai dar pincha de braço toda, provavelmente não. Parece um bocadão para um duibro. E ficou por um bocadinho. Podemos fazer encher nossa vida antes que a gente vá com os porcos. Será que dá pincha a vida toda? Provavelmente não. Não, ficamos por um bocadinho. Não está mal. É tanto a coisa que interessa. Mais um scrap. Isto é um 2 de 10. Muita ventania. Uou, boa! Acabei de ficar mais pequenino. Parti as prendas todas. Mais um scrap. Mais um scrap. E aí, um só que é. Cheal. É. Está vindo de nido. Criar, não é? Está uma vez. Está para cá. Está. Cão ganha, não é isso? Está. 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 Caralho, é tão nubeleiro. Olha que nubeleiro. Para onde? Para onde? Está a ficar neste. Ora, vou para cima alguma coisa. Talvez não é parte de cima, mas vou guardar para baixo. Nada. Oh, escondido. Eu escondi-se os perigos de todas as partes. Estou cheio. Vamos descer. Estão a escada para descer. Esse é para bombar. Ok, então. O que é outro que és? Ora, scrapzinha aqui. Cá está. Cinco de dez. Estamos a meio. Ora, mais uma bolinha. Que não precisamos. Ah, está ali. Está ali, está ali. Estou um bem. Ia apanhar a bala, claro. Ainda tinha mais, mas pronto. Não tenho espaço para elas. Pelo menos isto por enquanto. Ora, seis de dez. Já só faltam quatro. Mais. Assim vocês ficam também a conhecer. Como é que são as side quests. São basicamente isto. Não se serem serez de muita ação. Acho que servei por aqui ou não. Já nessa é quando é que eu fui. Acho que eu fui por aqui realise. Tem que dar a bala para outro lado. É. Iyiaiaiaiaiaia. É por ali. Deu um gajo perto. Ok, está escurinho Muito bem, falamos ainda com o Caramel, vamos seguir a viagem O que? Já chiquei a Fury, vamos então a Finn Banner já chiquei a Fury Já chiquei as pe... Oh, já temos, temos com a Fury Tumba, 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 Iiixi Pum, Pum Sideslam, foi meio tipo uma... Ii, a pesar de todos os dentes, tu gaj Tumba, Iiixi Body style, ali tipo Body slam Tumba, já fostes E tu acertaste-me o chavão Isto não é que vai batendo e vai enchendo a Fury, vamos ver Tumba, Tumba Iiixi, andas para cá Iiiiia Parecia um bom tapé livre de crescendo Ronald Destruí a Pum Ok Tenho então destruir aqui a bomba Também é um dos nossos objetivos Ora, mais scraps Estamos então a quantos? É pá, não reparei, dê-me a pressão que é 7 de 10 Não reparei Ora Aqui não há nada Cuscar outra vez Não há nada, não Nada Ora ali há uma escadinha Que há aqui em cima Oh, mais scraps Cá está Devemos estar a 8 de 10 Pelas minhas contas Só como está ali o simbol A dizer Oil Pump Não dá para ver Ora Já estamos aqui O gás oil O gás oil Temos aqui a gota E vamos meter aqui a gotardeira E puff Fez chocapique Aí está Destruímos então Bomba Dos caramelos E falta-nos apanhar uma insígnia E dois scraps Para terminar isto tudo Vamos procurar então A cena da insígnia e os scraps Onde estará isso? Olha Olha Está ali insígnia Ai que caraças Nem tinha visto Uma Insígnia superada Faltam dois scraps Onde é que estará? Será que está lá em baixo? Caraças Ora Está aqui a escondir já Já só me faltou uma Já só me faltou uma Estava num zipline que estou a descer Não sei se Se calhar foi alguma coisa lá embaixo não Boa É Estou bom para ter energia Mais rápido, não é? Mais rápido para descer as cagas Ai Estás a agarrar mais cagas? Não, pai Isto é fixe e satá-las E depois dos sítios mais pequenos Eu garro mais cagas Mas os maiores não salto Aqui não tem nada Ixi, sabe onde é que eu vim Para onde é que eu vou Falta-me um Pois é Pois é Não é Boa Fodi-me a bala Ele vai em cima Mas mesmo assim Posso não ter visto bem Como vai confirmar Nada aqui Opa, balas Opa Esta foi bonita Dei-lhe um pit stop no ar Ora Onde é que está o antro? Isto aí está escondido e um gajo não vê Aqui já tive também Pois exato Já tive um gajo do lado Mais uma vez Uma coisa Onde é que eu meti A cena Que cena, pá? Não, pois ainda está aqui, claro Claro 08 Tudo feito O gajo para-me sozinho E mostra-me aqui Pá Vou superá-la Aí está Vou meter-me para o pó Vou só saber a sangue Não é que era o cara Agora começar o meu trabalho Há algo que ele está fazendo Antes de voltarmos Mas... Mas temos tudo que precisamos Por que estávamos o nosso trabalho No magnum opus? Não é para você entender Entendo Você tem suas razões segredes Eu te seguirei Porque eu acho que Fade favorita, velho E... Você precisa de nós Lá está Uhu Vem Bem Pessoal Vamos abrir para vocês Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de deixar o vós like e favorito aqui no vídeo, subscrevam o canal, basta ir no youtube barra cccobi, procuram também no facebook e no twitter, basta também fazer barra cccobi, deixem os vós likes, os vossos comentários, partirem este vídeo, façam o que quiserem, eu vou responder a tudo vocês que o fizerem assim que possível. Pronto, daqui é tudo, cccobi, overenalto, fui malhotes! E aí